Salve galera, Jack C600 Coelho Loco na área, cachorro, salve cachorro Bom galera, eu tô aqui no meu carinha de coelho longo De cartão vermelho pra vocês, é isso mesmo velho, cartão vermelho Hoje eu tô aqui ó, trajado ó, com a roupinha da... como é que ela é? Ah, vai tá aí na descrição, importa isso aí, vai tá aí E é assim galera, hoje eu vou ser o juiz do jogo de youtubers, caralho velho, meu Deus do céu Hoje eu vou ser o youtuber dos perna de pau Vai tá todo mundo lá, Jonathan, Vini, Douglas, Junior, quem mais é? Edson, Alex Mano, Delta Naka acho que vai tá lá, Delta Naka Quero ver, e eu tô passando ali galera, levar o meu irmão, meu irmão Jordan, que ele é goleiro Ele é um goleiro semiprofissional, já fez bastante peneira Não chegou a jogar, tipo, né, profissionalmente Mas ele é um P.A. muito bom de gol, muito, muito, muito Ele joga pra vários times em Balneário Camboriú, Society, essas coisas E daí eu convidei ele, né, porque vai que alguém queira lá, né, um goleiro Porque geralmente o goleiro não paga, né, nem juiz, então Tô passando ali pra pegar ele, ó, já entrando na reserva E é longe galera, o Nigo que marcou o jogo Ele marcou lá e tá já aí galera Quem sabe o próximo pode ser em Joinvilho Porra, Nigo Sacanagem, né, bom, mas Fico com sangue nos meus olhos Não, sangue não, agora é raios, né Fico com raio nos meus olhos, olha lá Ai, gritei demais Bom, mas eu tô indo de coelho, a galera não sabe que eu tô indo de coelho, né Eu quero surpreender eles Ai, que legal, velho Vai ser engraçado, né Chegar de coelho assim Imagina Só quero ver Esse vídeo é mais pegar a reação deles pra vocês verem um pedacinho no jogo, né Não vou colocar tudo também que daí Fica chato esse vídeo daí, né Vocês não querem vídeo chato, né galera Então, vídeo mais interativo pra vocês aí, né Com clima de futebol Quem que não gosta de futebol, né E quem que não gosta de youtuber Então, tá tudo junto aí, né Pra vocês Resenha, risada e isso aí Aí, tô chegando aqui no Posto Nossa, entrei a 200 por hora aqui no posto Ó, deixa eu cair água ali Vou levando minha bomba d'água Ó, uma Harley Daggers, mano Uma Harley Jaggers, mano Harley Jaggers, mano Meu irmão deve estar por aqui Aí, ó Esse é meu irmão Esse é meu irmão Esse é meu irmão Galera, pra quem não conhece Esse daí é meu irmão, o Jordan Ele vai entrar aí Vamos ver qual que é Cabeça de limão, velho Tá aberto Vai lá, Jorge Aí, homem Ó a minha água aí, homem Galera, porque não conhece Esse aqui é meu irmão, o Jordan É goleiro, semi-profissional Não é profissional, né Porque tem que trabalhar Então Eu tô gravando esse vídeo Porque a galera não vai entender nada Eu tô de coelho, né Eu vou apitar o jogo de coelho Aqui, ó Vem, canto Vai tomar medo Dá expulso Meu irmão, tu vai jogar com essa roupa mesmo Eu sou juiz, pô Não, gente, tu é normal Não, que normal Eu não sou normal Já me viu normal Alguém do Comenta aí se vocês já me viram normal nos vídeos É, uma vez ou outra eu tô normal Mas Geralmente eu não fico muito normal, não Cara, e é lá na Brava Meu Deus do céu Lá no final da Brava Eu tô na reserva, velho Vou ficar na reserva Não tô nem aí Eu vou descer aquele morro do boi lá Só no neutro Tá, mas vai ser brincadeira Ou vai ser mais Ó É assim, ó Um jogo amistoso de youtubers Só que assim, ó Eu sei Youtuber Eles não vão querer perder Não Um vai querer perder pro outro Por isso eu tô gravando esse vídeo Que eu tenho certeza que Eu não sei se eles vão gravar, né Mas eu tô gravando Bom, se alguém for gravar Já tem mais vídeo pra vocês verem, né, galera Mas eu vou gravar porque É, eu quero ver a reação deles Quando eles me veem assim, né O escoço pra baixo é canela Meu Deus do céu Tá maluco Você vê muita entrada feia assim Nesse jogo que você vai? Ultimamente não Tá mais tranquilo, né É que a turma que você joga é mais o quê? Mais veterano Mais... É Ou é uma galera que joga sempre Na verdade eu evito assim Tipo, eu prefiro tomar gol do que machucar os caras Porque eu penso muito nos outros É, porque daí você pensa em você também Vamos supor Se você chegar firme num cara Aí você se machuca Você e o cara Aí você tem que trabalhar amanhã o cara também Então, ninguém é profissional E mesmo se fosse profissional, galera Galera, não quer se machucar Deus livre Não Você vê que os caras profissionais É, alguém... É É, um campeonato muito brabo, né Tem que ser um campeonato muito bom Pra alguém Falar assim Ah, foda-se Eu vou entrar mesmo e, né Vou me machucar Não tô nem aí Mas não é essa a intenção, né Não É, eu sempre evito mesmo Eu nunca fui muito, galera De jogar futebol Tanto que eu sou um perna de pau Eu sou ruim Mas já fiz... Ó Todas as vezes que eu joguei Eu fiz muito gol bonito Nossa senhora Vocês não tem noção Até os caras que falam até hoje Fala Caralho, como é que você fez esse gol? Falei Não sei, cara É uma cagada Eu, o Joninho também O Joninho é muito fobado O Joninho é fobado, cara É foda Meu, mas ele corre bem, né Corre Ou ele tem fôlego Mas é fobado Mas é fobado, né Meu Deus do céu Se ele tivesse um pouquinho mais de calma Ele ia dar um bom jogador É, ele ia dar um bom jogador Verdade Bom, é que assim, galera A gente na família tem o espírito esportista, né Então, todo mundo gosta de fazer esporte Só que o futebol levou mais pra área do Jordan, né O Jordan gosta mais pra área de futebol A gente é mais luta, né A nossa área ali Então, eu fiquei mais na luta Que eu achei que era mais o meu... Que era muito ruim Vocês não tem noção Meu Deus do céu Vai fazer uns gols Fazer uns gols top Mas, meu Eu sou muito perna de pau Assim, ó Tipo Ah, o cara joga bem Beleza, joga bem Mas, né Tipo Se dá pra escolher um cara Que toca bastante bola E sabe tocar E eu Os caras, claro que vai escolher o cara É, mas tem o básico É, eu tenho o básico É, o importante é saber correr e tocar E chutar É, mas fazer o quê? Não tem Quem nasceu pra coisa e gosta Não tem, né Mas eu não Não nasci e não gosto muito Se bem, eu tô com a camisa do Brasil aqui Porque eu ganhei, né Fazer... Ó, tá o primeiro link da descrição Se você quiser uma camisa dessa daqui, né Segue aquele Instagram ali Primeiro link da descrição Também Tem Tem dessa daí também Pra vender lá E Vamos chegar lá, né Vamos ver a impressão deles Nós estamos indo cedo Não Não Ah, eu entrei errado, né Aí já fudeu Puta merda, dá pra entrar assim? Não Nossa Eu não sei o que eu fiz Eu nem que tava vindo calor É Eu não sei o que eu fiz ali Mas eu entrei muito errado agora Mas não tem a câmera ali Ah, mas também Nem que eu vou deixar aqui Bom Estamos chegando aqui na Na avenida Que é Essa daqui é Florianópolis Igualzinho Galera, eu vou fazer um vídeo Colocando ali a Florianópolis O que vocês acham? Só pra bugar a mente das pessoas O que vocês acham? Deixa no comentário Se vocês querem que eu faça esse vídeo Será que é massa ou não? Nossa, ia bugar a cabeça das pessoas, né Bem-vindo a Florianópolis Onde é que vocês estão? Nunca vi esse nome Imagina que doideira, velho A galera passando e filmando Fala, caraca Chegando em Floripa Como assim? Bom, assim que a gente chegar Eu já vou filmar pra vocês lá Como é que vai ser o campo Que a gente vai chegar mais cedo também, né Aí Eu sempre gosto de chegar mais cedo Pra eu também, né Ver como é que é lá e tal E conforme vai chegando a galera A gente vai vendo a reação E vendo o que a galera vai falar Beleza? É isso aí Já chegamos aqui, ó No campo de futebol Esse campo é novo, galera Os piados devem estar tudo aí já Ah, é bem mais pra trás, né, Jordan Bem mais pra trás Aí Vamos chegar e vamos ver qual que é A reação Deles me ver vestido de coelho, né, velho Será que esse doido vai jogar de coelho? Na verdade, não vão jogar, né Tem que ser pra onde que entra também Vai lá pela frente Você errou Deixa eu saber, né Não faço a mínima ideia É nesse aqui? É nesse campo aqui que eu vou dar show? Começa o jogo Olha o meu carro aqui de novo Puta merda que susto Igualzinho Ah, dá pra ter deixado aqui, ó Nossa, aqui seria top, né? Quer pegar lá? Melhor, né? Vou pegar lá Ih, ó, galera aí, velho Meu Caralho, viado Olha aí, eles nem Cara, eles nem viram que eu tô aqui, ó Meu caralho Olha lá, olha lá A cara do Eita, porra Cheguei Cheguei de coelho, mano Falei pra vocês que eu ia vir apitar o jogo Eu falei pra você aqui Eu vim de coelho Caralho, velho Você veio de coelho, velho Mano, eu sou foda, né? Eu tô andando de coelho Eles não esperavam isso, né? Eu tô andando de coelho Ei, gostou, Maromba? Aí, ó Caralho Sou o maior juizão, né, mano? Eu vou andar de coelho no verão Eu quero ver Mano, você sabe que eu ando, né? No verãozão Você sabe que eu ando, né? Caralho, mano Então é isso, galera Era só pra ver a reação deles, né? Olha aí, ó Era só pra ver a reação de vocês Olha aí, ó Ah, nem tem chuteira Você tá falando que você desce pra ele? Não Meu Deus do céu Eu calo os 40 Mas você trouxe chuteira? Não trouxe Ei, Jack Nossa Senhora Claro, né, mano? Imagina que não ia gravar essa merda, hein? Ô, o próximo O próximo sabe o que que é, mano? Eu falei pro Jonas ali Pra fazer um vídeo assim, ó Chamar 5 mendigos de rua Fazer 5 mendigos contra nós Caralho, imagina que massa Nossa, do cacete, né? Vai se fuder, né? É, mas não fala esses mendigos Isso aí resgatando Valendo 1 litro de 51 1 litro de camelinho, né? Camelinho Nossa, é verdade Só Aí, ó Meu Deus do céu Ai, nossa Na trave já Já se ferrou Ei Você acha que é o melhor Que vai jogar hoje, mano? Você já tá de amarelo, né? Não, eu já É que eu sou o juiz, né, mano? Tá amarelo Ah, vamos escolher você já, Edson Já puxa, hein? Tá Já vai, então? Ó, pra não ter roubo Já filma aqui É, eu tô escolhendo aqui Vai Vamos ver Vai, escolhas Vocês que vão fazer escolhas? Não, mas eu vou fazer escolhas Vai, 2-1, então 2-1, Americano Não, Edson Eu começo, hein? Não, eu começo É, parou, hein, pai? Ei, vocês escolham Não Não, então vai Mano Então pode pegar o Jone É? Vai, vai Então vai Ó, ó Edson Edson Ó Eu quero Biel Ó, Edson Edson Não, mas é que tem dois goleiros Ah, então tá Ah, fechou Verdade Ah, fechou, então Vai, então escolha a B, então Ô, rapaz Aí, ó Quem? Mano, é isso, então? Nossa Ô, Biel Me ajuda a escolher o time Vai E é isso aí, fio Vamos ver o que vai dar nesse jogo aí Se você tá gostando desse vídeo Já deixa o likezão E lá, valeu Fui Fui Tchau Tchau